Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E o desafio do like é o seguinte, vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho, porque vocês vão ter que deixar a opinião de vocês aqui embaixo. Quem quer que o Trevinho vire uma Lunala vai deixar o like com a mão direita, e quem quer que ele vire um Sogalil com a esquerda, né Trevinho? Isso! E esse vai ser o desafio do like hoje, beleza? Qual você quer virar, Trevinho? Eu quero virar Lunala. Espero que você vire o Sogalil. Aí todo mundo fala, vira Sogalil, vira Sogalil, se virar Sogalil. Então, galera, deixa o like aí do vídeo, beleza? E comenta Sogalil, né? E se inscreve no canal e ativa o sininho, que o próximo episódio do Trevinho vai evoluir, eu acho, hein Trevinho? Eu vou evoluir? Vai, então é isso, galera. Agora fica com o vídeo que tá bem da hora. Trevinho! Trevinho! Cadê você, Mr. Mime? Cadê você, Mr. Mime? Oi, Trevinho! E aí? Beleza? Por que que você não tava dentro do centro Pokémon quando eu acordei? Que eu tava ocupado! Tava ocupado sendo um Pokémon rosto? Não, eu tava sendo um Pokémon muito legal sem ser um Pokémon Frieza pequenininho. Quem que você tá chamando de Pokémon Frieza pequenininho? Tenta pensar! Ele tá na minha frente, é rosinho, balançando o rabinho. Trevinho! O Mewtwo talvez pareça o Frieza, mas o Mew não parece. É o Frieza, Shire! Você... Ah, é? É? Ah, é? Agora dá licença só um pouquinho. O que que você tá fazendo? Ah, uma coisa. Ah, eu sou o Trevinho! Ah, não! Ah, eu sou o Trevinho! Você não fez isso, né? Não, faz isso. Eu sou o Trevinho! Voltei, oi! Também não vou mais fazer o que eu tava fazendo também. Eu ia te ajudar. Vou ficar dormindo na árvore. Que que você ia fazer? Eu ia te... Eu ia colonar você pra fazer o Mewtwo. Pera, você... Pera! Você não tá usando as suas habilidades de cientista aqui como Pokémon, né? Tá olhando pra mim bem olhadinho? Pera, deixa eu olhar bem olhadinho. Ah, você tá de costa. Então, você tá olhando? Aham. Tô! Que? Vai, pergunta se eu tô mesmo fazendo. Você tá mesmo fazendo? Tô! De novo, de novo, de novo. Você tá mesmo fazendo? Tô! Tá, mas você tá fazendo a máquina de clonar. Cadê essa máquina de clonar, então? Lá! Eu sou o Mr. Mime. Pera! Mas não é assim que se faz a máquina de clonar, ou você fez a sua máquina de clonar? Eu fiz a minha própria máquina de clonagem. E como que funciona isso, Trevinho? Aqui, ó. A gente coloca seu DNA aqui, né? Aham. Aí eu tenho que ficar pisando de lado pro outro aqui, ó. Aham. Um, dois, três... Pera, mas como que você já tem meu DNA? Eu acabei de pegar. Pegou, é. Lembra quando eu te deu um golpezinho? Ah, não. Eu achei que você só tava dando um golpe em mim. Aí você adivinha, sabe... Você chuta, sabe o que eu fiz? O quê? Peguei seu DNA! Ah, não. Trevinho, tá. Então a gente tem que torcer agora pra vir o Mewtwo? É, isso mesmo. Vou colocar seu DNA aqui, tá? Tá, então vai, Trevinho. Pera, deixa eu ver aqui. Frasco do Freeza, cadê? Pera aí, sim! Como assim? Frasco do Freeza! Nada, não. Nada, não. Nada, não. Nada, não. Tô ficando irritado. Opa, coloquei no lugar errado. Tô ficando irritado. Tô vendo ali, né? Tô. Pera, você tem que colocar esse funil daí? É, ó. Vou colocar um pouquinho do DNA que eu peguei de você, tá? Pronto. Ah, você não quer mais um pouco do DNA, não, Trevinho? Ah, obrigado. Ah, não. Eu tava... Mr. Mommy... Ah, eu posso acabar colocando coisa errada sem querer, tá? Não, não, não. Vou ficar quietinho, vou ficar quietinho. Não me desconcentra. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, agora é só a gente ativar essa máquina, tá? Tá, e ela vai funcionar daí? Vai funcionar. Pera, deixa eu ativar essa máquina aqui. Vou colocar aqui do lado. Aqui do lado. E vai. Quando você falar já, aperta o botão. E quando eu falar já, em três... Vai. Dois... Um e vai! E aí? E aí, Mr. Mime? Ah, não. Ah, não. Não é um dito. Pera. Wolf... Oi? Ah, não. Trevinho, você não fez um clone meu, não, velho. Você não vai me chamar de Mr. Mime, né? Vou, Mr. Mime. Para de... Eu não sou o Mr. Mime. É, sim. Não sou! Eu não sou o Mr. Mime, não sou o rosto, não sou o Mr. Mime, não sou o Mime Jr. Ah, não. E aí, Mr. Mime? Ah, não. Você não tá me seguindo, né? E aí, Mr. Mime, beleza? Tô aqui, não me seguiu. Não me seguiu. Ah, não. Tô chegando. Ah, não. Você não me seguiu até aqui, né? Tô chegando. E aí, Mr. Mime? Corre, corre. Corre, corre, não. Voa, voa, voa. E aí, Mr. Mime? Cadê? Tô atrás de você. Ah, não. Sai! Para de me chamar de Mr. Mime. Tá bom, Mime Jr. Para! São dois agora? Eu travei o original, só tô dando risada. Cadê ele? Eu não tô nem vendo ele. Tô atrás de você. Ah, não. Sai. É verdade, cadê ele? Eu não tô vendo mais ele. Pera, você perdeu o meu próprio clone. Ah, não. Ele tá aqui. Ah, não. Trave aí. Por favor. E aí? Você tá vendo o que eu tô... Você pensa? Eu acho que eu tô. Tem cinco clones meus. Não. 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 Não! Ah, o Mr. Mime virou o Mr. Mime! Vocês foram o meu fracasso. Trave aí. O que? Tem mais três. Você deletou os meus clones? O que é isso? Deletei. E agora eu sou o Cosmo, hein? Pera, deixa eu ver você, Trevio. Pergunta se eu... Pergunta se eu acho que eu tô forte. Você tá forte? Tô! Mas você sabe que você não tem ataque, né? Tenho. Quer ver? Eu só tenho teleporte, Cosmic Power. O que é que eu tô usando? Teleport? Poder cósmico. Ah, não. Eu não vou ter que fazer a sua missão pra você virar a Lunala e seu galho, porque você não tem ataque que dá dano, não, né? Olha pra mim. Vai. Alguém pode chamar meus clones pra fazer a minha missão? Ah, lá tem outro aqui. E aí, Mr. Mime? Ah, não. Quantos tem, Rinal? Ah, não. E aí, Mr. Mime? Sai, vocês. Sai de mim. Sai de mim. E aí, Mr. Mime? Você vai ficar tão bravo, vai tão bravo que você vai até evoluir, Trevinho. Vou até virar um sou galhinho, sei lá, mega evolução. Que nem existe. Nem existe. Mas, Trevinho, você tem que apagar eles logo, senão eles vão começar a se multiplicar. Eu só queria falar isso. Vem. Pronto. E aí, Mr. Mime? Tem mais um aqui. Pronto. Agora, vamos pra minha missão e você vem me ajudar? Ah, não quero. Vem. E o meu clone, Trevinho? Ah, daí a gente faz depois da minha missão, que daí eu vou ficar mais forte, né? Você não vai levar a máquina. Eu sou uma piada pra você? Tudo bem, Trevor. Então vai se decidindo se você vai querer virar Lunala ou sou galhinho, tá bom? Na verdade, não posso fazer nada. Se tiver de dia, eu vou ter que virar sou galhinho. E eu vou ficar careca. Por que? Você quer virar Lunala? Eu queria virar Lunala. Vamos derrotar a minha missão à noite? Se amanhecer bem na hora que eu estiver evoluindo... Vamos! Tá muito difícil me seguir? Não, tá de boa. Cadê você? Ah, tá. Tô aqui. Aonde? Aqui, ó. Tá vendo eu? Aqui de longe? Você é... Pera, você não é que tava aqui, não. Não, não é, não. Você é muito pequeno, não dá pra te ver! Aff, teleporte. E aí? Pelo menos, um dos seus ataques tá sendo útil. O que que você falou? Que um dos seus ataques tá sendo útil. Teleporte. Ah, não. Vamos lá, vai. Teleporte. Teleporte. Master Mime. Teleporte. Vamos lá, vai. Teleporte. Para! Não vou fazer sua missão mais. Teleporte. Não. Você vai vir junto, senão ele vai te atacar, o cara, tá? Vai, teleporte. Vamos lá, vai.